Agora no quadro DNA, Hora da Verdade, nós vamos conhecer a história de três mulheres que podem ser irmãs por parte de pai. Elas são filhas de mães diferentes, mas o pai pode ser o mesmo. Duas delas já se conheciam, mas só o exame de DNA vai comprovar a paternidade dessas três mulheres. Vamos conhecer um pouco da história com Marcelo Vidal. Nós viemos ao laboratório Biocroma para acompanhar a coleta do material das três possíveis irmãs e conversar um pouco mais com elas, tentar entender melhor essa história. Aqui estão a Elisângela, a Marlene e a Vera. A Elisa trabalha com a Elisângela, que mora em Goiânia. E foi justamente a Elisa que entrou em contato com a Record, contando um pouco da história das três irmãs, três possíveis irmãs. É justamente essa dúvida que elas querem tirar. Não é isso, Elisângela? Tirar essa dúvida, saber mesmo se Valdeci é o nosso pai. E tem muito parente nosso que nos considera, as tias, os tios todos. Nunca falaram que nós não somos filhas dele, mas a gente quer o exame. Bom, as três, a Elisângela, a Marlene e a Vera, são filhas de mães diferentes. E todas elas suspeitam de serem filhas do mesmo pai. Só que ele não registrou nenhuma delas, não é isso, Marlene? Só tem um registro no nome da minha mãe. E você chegou a conhecer o seu suposto pai? Quando eu estava quase com quatro anos, eu tenho a lembrança dele me pegar por debaixo dos braços e colocar entre os joelhos. É a única lembrança que você tem dele? Depois disso, nunca mais? Nunca mais. Não teve contato. Apesar da gente ser da mesma região, morar próximo, mas eu não o conheci. E vocês começaram a ter essa suspeita, como e quando, de que vocês são filhas do mesmo pai? Eu sempre quis ter a certeza que ele era meu pai. E agora, com conhecer a Elisângela, a Elisângela acendeu isso dentro de mim. Bom, a Marlene mora em Brasília, a Elisângela mora em Goiânia e a Vera veio ontem de Palmas, no Tocantins, onde ela mora, justamente para fazer o teste de DNA e tirar essa dúvida que há tanto tempo incomoda as três. Não é isso, Vera? A gente quer tirar essa dúvida, porque é muito ruim você ficar pensando, são mesmo minhas irmãs? Não são? A gente já criou afinidade pelo WhatsApp, conhecer as duas eu conheci só ontem. E a gente quer tirar essa dúvida para seguir adiante, né? Se o resultado der negativo e vocês não forem irmãs, pensam em continuar com esse contato? Sim, sim, a gente já até comentou isso ontem, a gente vai continuar tendo contato, porque assim, um conhecimento de pessoas a mais é sempre bom, né? E conhecendo a história das três, a Elisa, que trabalha com a Elisângela, tomou a liberdade e entrou em contato com a produção do programa. A Elisângela não sabia de nada? Não, ela sabia, a gente estava almoçando e ao me contar a história dela, eu me compadeci, porque ela se emocionou. Aí eu me senti no direito de ajudar ela, aí eu falei para ela que eu ia, né, mandar o e-mail para vocês, né? A história dela te tocou? Me tocou bastante. Então fica na torcida também, né? Nossa, e como? Para que as três sejam irmãs e aumentem esse vinho. Isso, eu estou torcendo por elas e acredito que já deu certo e acredito que são irmãs, porque elas têm os mesmos olhares. Tudo pronto, sangue coletado das três supostas irmãs. E quem vai explicar para a gente como é que funciona esse exame é a Aline, que é a enfermeira aqui do Laboratório Biocroma. Aline, nesse caso é um pouco mais complexo, já que o suposto pai é falecido? Exatamente. A gente vai, tem três filhas investigantes, né, de mães diferentes. Nós vamos usar, vamos comparar quatro irmãos do suposto pai, né? Já que elas são irmãs de mães diferentes, isso também dificulta? Sim, dificulta, porque quando nós nascemos, nós nascemos com 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai, né? E como é de mãe diferente, vai depender dos alelos delas. Agora fica na expectativa, então. É, expectativa. É, expectativa que por aqui está grande, entre as três supostas irmãs, a Elisângela, a Marlene e a Vera. Será que elas realmente são filhas do mesmo pai? É o que nós vamos saber agora, ao vivo, direto do estúdio.